Essa lei de diretriz orçamentária vem de janeiro para votar até mês de agosto, antes do recesso. Então aí a gente votou já essa lei, fez as correções e a prefeitura tinha pedido uma suplementação de 100%. Aí a gente viu lá e fizemos uma emenda modificativa no projeto de lei, dando uma suplementação de até 20%, porque depois se a prefeita precisar, seja projeto de lei, seja projeto específico. Então a gente foi bastante tranquilo, a comissão de finanças fez a emenda e foi acatada pelos todos os vereadores. Agora encaminhar para a prefeita para a gente, a partir de agosto até dezembro, a gente votar a lei orçamentária em cima das diretrizes que foram votadas agora.